Quando existem períodos de incerteza, os eleitores preferem manter o status quo. Portanto, isso é um pouco a favor do governo atual. Nikki, primeiramente gostaria de lhe dar boas-vindas na Dukascope TV. É sempre bom de estar aqui. É um prazer de encontrar-se novamente. Apesar do fato que eu sou do outro lado do mundo, nós, na verdade, estamos realmente para lançar a Brexit. A minha questão será como chegamos à solução tão errada. Eu acho que, obviamente, as zonagens do pré-referendo foram sempre com resultados muito próximos. Eu penso que nós sempre temos de entender que as zonagens têm uma margem de erro. Simplesmente, muita ênfase foi colocada no resultado muito próximo e provavelmente não percebemos aquela margem de erro. Naquela altura, eles não perceberam como podem ser afetados pela participação da população no referendo e como a taxa de participação poderia ser afetada pelos diferentes grupos etários. As zonagens não necessariamente foram tão erradas, porque a votação ainda estava muito aproximada do resultado que as zonagens sugeriram. Talvez foi considerado que a votação para permanecer era muito mais forte do que uma pessoa média na rua fez. Então, qual impacto interno isso tem em Austrália? O tesoureiro Scott Morrison disse que a Austrália está bem posicionada para um Brexit. Os analistas disseram que isso poderia ter um impacto em crescimento da economia australiana. Qual é a sua opinião? Sim, havia uma enorme quantidade de análises, bem como um ano antes da Brexit, até aos mais recentes e mais imediatos. O que nós realmente temos de perceber disso é que nunca podemos ter certeza como vai resultar e também não sabemos o que será negociado. Neste momento, podemos observar uma enorme volatilidade e incerteza. Isso não é bom para o crescimento. O que está a acontecer com o Reino Unido agora não é muito bom e nós sabemos que a Austrália, na verdade, tem fortes ligações com o Reino Unido. Não necessariamente tem a ver com as exportações diretas, mas em termos de investimento estrangeiro direto, tanto como para fora, tal como para dentro do Reino Unido. Isso é uma grande parte da economia. Portanto, isso terá um impacto adverso sobre investidores australianos ou investidores do Reino Unido para a Austrália. Em termos de crescimento, provavelmente tem mais a ver com a incerteza global. Já vimos a reação dos mercados e isso não é bom para as decisões do investimento. E neste momento, para o crescimento australiano, o mais importante são investimentos empresariais fortes. Eu não acho que a situação será como a pós-crise financeira, porque não temos aqueles grandes excedentes orçamentais para usar a política fiscal para estimular a economia. O evento também é bastante oportuno. Temos também a eleição federal na Austrália e podemos observar os conservadores um pouco na maioria, parecido com a Brexit. O que os eleitores nacionais vão levar em consideração? Será que vão estar à procura de uma liderança forte, após de ter visto o que aconteceu com o Reino Unido? Bem, eu também faço parte na força de liderança. Eu já vi ambos lados da política e estava em várias cadeiras. O que nós sabemos é que, quando existem períodos de incerteza, os eleitores preferem manter o status quo. Portanto, isso é um pouco a favor do governo atual, o que torna mais difícil para a oposição avançar à frente. Mas cada partido tem boas políticas e não difere muito. O mais importante é que ambos partidos querem manter a economia forte e obter um orçamento excedentário. Mas eu acho que um eleitor simples prefere manter o que tem, que é um pouco mais seguro. E para terminar, agora uma das minhas histórias favoritas é relativamente à saída da Commonwealth. Assim como temos visto que o Reino Unido vai sair da UE, agora será que é possível que a Austrália vai sair da Commonwealth? Ou isso é só uma ficção, ou apenas um pensamento republicano esperançoso? Eu também sou republicana e eu vou ter de confessar, mas eu acho que é realmente um pensamento mais esperançoso. Quero dizer, nós já tivemos o referendo. Eu não acho que vão seguir por esse caminho novamente, apesar do fato que o Malcolm Turnbull costumava conduzir o movimento republicano. Eu penso que esse processo da Brexit é um longo caminho e vai demorar ainda muito tempo. Primeiro, tem que declarar o artigo 50, que poderá demorar muito tempo. Mas na minha opinião, nós estamos ainda muito distante disso. Nikki, muito obrigada por partilhar os seus conhecimentos. Por nada. Nikki Hatley contou-nos sobre a sua visão para a Brexit e qual o mesmo tem um impacto sobre o mercado australiano. De momento é tudo. Por favor, acompanhe as minhas seguintes entrevistas exclusivas diretamente do APEC. Até mais.